Olha só que legal pessoal, o Kinder Ovo lançou essa nova coleção aqui, que é o Kinderino Mais ou menos na mesma levada da grande empresa Arcor Que bolou aí a tartaruguinha dos esportes Aqui é mais ou menos a mesma coisa, eles fizeram o mascote, é o próprio Kinder Ovo Que eu achei até bonitinho, cara E eu não sei se aproveitar as Olimpíadas, sei lá, provavelmente sim, né? Eu falei, eu detesto esporte, cara, eu acho esporte das coisas mais insuportáveis do mundo Agora, se Punheta fosse esporte olímpico, eu vou falar, eu tenho certeza que eu Mesmo agora, cara, com 40 anos, eu seria classificado para as finais, vamos dizer assim Porque foi um grande punheteiro, nos bons e velhos tempos, eu acho que medalha de ouro, eu não sei Eu vou deixar o bonequinho, o bonezinho para trás Sabe o que seria bacana isso aqui? Que eu sempre falo, um chaveirinho, né? Porque assim, ele já dá um tchan, entendeu? Se fosse um chaveirinho, já dava um tchan Ou, eu posso até fazer, colocar um imã de, esses imãs pequenininhos aqui e ficar com um imã de geladeira Melhor do que um bonequinho simples, entendeu? Que não acrescenta nada, sei lá, na coleção de brinquedos, não acrescenta muito Mas imagina isso aqui pregado na geladeira, entendeu? Ou num chaveirinho, seria bacana, aí eu já acho que vale a pena O negócio da Olimpíada é um absurdo, né, cara? Essa Olimpíada brasileira, que vai ter agora no Brasil Uma gastança, um absurdo de dinheiro Para um esporte que não tem nada a ver, velho Tipo aquele, com todo respeito, se você pratica, se você gosta, tudo bem, não tenho Não é uma crítica a quem faz, né? É só que simplesmente, tipo, não tem condições de eu assistir um negócio desse Do tipo, mergulho na piscina, sabe? Tipo, o cara mergulhar na piscina, velho Porra Isso é uma medalha, o sujeito tá um tibum dentro d'água E não é assim, tipo, o cara tá vestido de, sei lá, de Batman De Santos Dumont Vem com um aviãozinho de papelão e sai correndo e mergulha na piscina Não, é simplesmente uma sunga, velho O cara é de sunga Pula dentro d'água Pedala de ouro Ele só vai na punheta Porque pelo menos é um esforço, realmente, né? O cara não nada Detalhe vocês, não nada Ele nada ali Ele mergulha na piscina E do ponto onde ele caiu na água E até a borda da piscina é o que ele nada Depois ele sobe pra pular de novo Porra Tem a menor chance de eu assistir um negócio desse, velho Pessoal, meu, tá mais gostoso desse Kinder Ovo Tá menos enjoativo, sei lá Gostei, cara Achei legal Se eu tivesse um imã aqui, eu colocaria pra pôr na geladeira Abraços, amiguitos Achei legal Achei legal Achei legal Achei legal Achei legal Achei legal